canal Doge para Brasileiros, Universo do Alemão, e hoje é a aula 2 do curso completo do básico avançado, gratuita de alemão. Se você ainda não assistiu a aula 1, clica aqui em cima nos cards, aqui embaixo no comentário fixado ou na descrição do vídeo que vai estar tudo lá, o link vai estar lá e você pode assistir a aula 1 completinha, tá ok? Hoje é a aula 2, a gente vai começar direto de onde a gente parou, tá? Não vou fazer revisão porque eu imagino que você tenha acabado de ver o vídeo ou então se não acabou de ver, dá uma revisada lá, olha de novo, vê os principais pontos e aí a gente continua direto aqui, tá bom? Para a gente não perder tempo. Ó, isso aqui foi o que a gente fez na aula 1, a gente viu bastante coisa na aula 1 e eu já vou começar direto, no mesmo documento, tá bom? Beleza, gente, então olha, o que nós vimos na aula 1? Aprendemos a falar nosso nome, de onde eu vim e onde eu moro. Aprendemos também o alfabeto. Então, por exemplo, Ich heiße Rodrigo. Ich komme aus Brasilien und ich wohne in Rio de Janeiro. Alles klar? Então, eu posso perguntar, por exemplo, para você, ó, Ich heiße, posso dizer para você, né? Ich heiße Rodrigo. E você não entendeu meu nome. Aí você vai perguntar como? Então, wie bitte? Wie bitte? Burstabieren Sie bitte? Burstabieren Sie bitte? Wie bitte? Burstabieren Sie bitte? Então, o que é isso? Como? O que? Não entendi, né? O que? Burstabieren Sie bitte? Mas é um jeito educado de falar isso, tá? Não é tipo, o que? É um jeito educado de falar assim, como? Por favor, não entendi. Burstabieren Sie bitte? Ich burstabieren. Vou soletrar. Ich burstabieren. Isso você já sabe fazer. Você viu o vídeo do alfabeto, né? Então, o vídeo da aula 1, a gente aprendeu o alfabeto. Então, é só dizer as letras do seu nome. Ich burstabieren. R, O, D, R, I, G, O. Alles klar? Então, você pode fazer o seu. Se você ainda não falou pra mim o seu nome, escreve aqui embaixo. Ich heiße fulano, né? E tenta, pra você mesmo, assim, em casa, no espelho, soletrar o seu nome, né? Então, ich heiße Müller. M, U, L, L, E, R. Ou da ich heiße Anna. A, N, A. Tá ok? Beleza, gente. Então, olha só. Ich heiße Rodrigo. Uma coisa que eu vou sempre perguntar no início das aulas, que não estou perguntando ainda porque vocês ainda não sabem responder, mas agora vocês vão saber, é o VIGETS. VIGETS. VIGETS é... Como você está? VIGETS. Você fala assim, ó. V... VIGETS. Assim. A gente sempre escreve aqui, né? Mais ou menos, como que se fala. VIGETS. VIGETS. Uma forma fácil de responder isso, simples, né? Assim, curta, é... GUT. DANKE. GUT. DANKE. Às vezes você vai ouvir o contrário também. DANKE. GUT. DANKE. GUT. DANKE é... OBRIGADO. Então, é uma palavra bem legal de aprender, né? E GUT é... Bem. Estou bem. GUT. DANKE. DANKE. GUT. GUT. VIGETS. VIGETS, leita. E aí, pessoal? VIGETS. DANKE. GUT. GUT. DANKE. E lembra sempre do que eu falei sobre o N, né? Não nasaliza. Não fala DONKE. Fala DANKE. Fala o DA primeiro. DA, depois NKE. DANKE. Tá bom? DANKE. GUT. GUT. DANKE. Beleza. Se você tiver mais ou menos assim, aí você fala... IS GUT. OIS GUT. OIS GUT. VIGETS. 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 OIS GUT. Tá bom? E se você não está muito bem, você pode falar assim... NICHT SO GUT. NICHT SO GUT. VIGETS NICHT SO GUT. Beleza. Essa é a forma curta. Vou explicar uma forma um pouquinho maior, também legal de falar. Mas olha só. O VIGETS também é a forma curta da pergunta. Tá bom? Então... A pergunta completa é... VIGETS... VIGETS... DIA? Se for informal, gente. Lembra que tem a diferença, né? Do DU pro Z maiúsculo. Aquele DU é o informal, você. E o Z maiúsculo é o formal. O senhor, a senhora. Lembra disso? Então... O DIA aqui está se referindo ao DU. Então, ele é informal. Você está falando com um amigo, está falando com alguém da sua idade, né? O que você está encontrando, está no bar, sei lá... VIGETS. VIGETS DIA. Tá bom? VIGETS DIA. E se você quiser falar formalmente... VIGETS... BELEZA, gente? VIGETS... 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 E a pessoa vai responder. Igual, né? pergunta e você, você pode falar só und du, para as outras perguntas, tá? Então, por exemplo, Ich heiße Rodrigo. Und du? Wie heißt du? Ich komme aus Brasilien, por exemplo. Und du? Woher kommst du? Und du? Ou und sie, se for formal. Só que no caso do wie geht's, wie geht's, tá vendo que a pergunta é com dia, né? Por enquanto não se, não precisa perguntar por que que mudou, não se pergunta isso. Só decora que a pergunta vai ser und dia, tá bom? Alguém te perguntou wie geht's, wie geht's dia fulano? Aí você respondeu, gut, danke. Você vai falar, retrucar, und dir? Gut, danke, und dir? Então, imagine uma conversa, ó. Alguém fala, hallo, wie geht's, Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Wie geht's dir? Hier você respondeu assim, gut, danke. Und dir? Tá bom? Você respondeu, danke, auch gut. Auch gut. Auch gut. Auch gut, eu também tô bem. Esse auch aqui, ó, é também. Eu também estou bem. Beleza? Danke, auch gut. Super. Então, ó, vamos aqui para a gente não se perder. Wie geht's dir? Ou wie geht's Ihnen? Tá bom? Então, Ihnen. Aqui é o formal. E vou aproveitar para linkar com uma coisa, daqui a pouquinho, né? Deixa eu, eu falei que ia ensinar como é que se fala a forma um pouquinho mais longa. Você pode falar assim, ó. Mia geht's gut. Danke. Tá? Essa é a forma um pouco mais longa. Mia geht's gut. Só decora, só decora, tá? Mia geht's gut. Ou pode ser o contrário também. Es geht mia gut. Pode escolher o que você achar mais bonito aí e falar. Es geht mia gut. Danke. Acho que fica mais legal começando com mia, mas é só gosto mesmo, tá bom? Es geht mia gut. Mia geht's gut. Danke. Mia geht's gut. Porque dá para juntar esse geht's, né? Mia geht's gut. Danke. Und dir? Boa. Boa. Beleza. Então, kikai, wie geht's mesmo? Isso aí. Como você está? Como você está? Como você está? Wie geht's? Então, olha, se já sabe falar assim. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Abend. Wie geht's? Wie geht's dir? Wie geht's Ihnen? Danke. Gut. Und dir? Und Ihnen? Wie heißt du? Ich heiße Rodrigo. Und du? Wie heißt du? Ich heiße Monika, zum Beispiel, né? Gut. Und woher kommst du, Monika? A Monika responde. Ich komme aus Deutschland. Und du? Woher kommst du? Eu venho da Alemanha. Você. De onde você vem? E aí, a pessoa responde. Ich komme aus Spanien. Spanien. Eu venho da Espanha. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. E a outra pessoa responde. Ich wohne in Madrid. Tá bom? Então, olha quanta coisa legal a gente já sabe falar. Né? Gut. Beleza. Ó. E lembra que eu falei também da diferença do du pro sie? Uma coisa interessante. Quando você pergunta assim, ó. Wie ist, por exemplo, né? Wie ist dein Name? Ou wie ist ja Name, né? Pra ficar formal. Normalmente a pessoa entende Name como... O alemão, né? Entende como o Familien Name. Porque existe assim, o for Name. E o Familien Name. Muitas vezes você vai perguntar, wie ist ja Name? A pessoa responde Müller, por exemplo. Müller. Só que Müller não é o nome dele. Müller é o sobrenome, né? É o Familien Name. É o nome de família. Então, Name também pode significar Família Name muitas vezes. Tá bom? Então, ah, wie ist ja Name? Ich heiße Müller, por exemplo. Só que Müller é o Familien Name. Então, se você quiser ser específico, você pergunta, wie ist ja Forname? Wie ist ja Forname? Qual o seu nome da frente? Fó é frente, né? Então, qual o seu nome da frente? Wie ist ja Forname? Lembra que esse IA aqui se fala como IA, né? IA, IA, wie ist ja Forname. Gut. Vou botar aqui, vou escrever aqui, o nome da frente. Que é o primeiro nome, né, gente? E aqui o sobrenome. Beleza, beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar antes da gente voltar para o livro. Come aus Brasilien. Tá bom. Vamos voltar no livro lá? Cadê o livro? Tá aqui, ó. A gente parou mais ou menos aqui, lembra? Vimos um pouquinho do livro. E aqui, olha, gente. É bom a gente comentar sobre essa conjugação aqui. Chegou o momento da gente ver a temível gramática alemã. Vocês vão ver que não é nada temível, tá? Vamos lá. Vou botar de novo aqui para essa paradinha. Para a gente falar um pouquinho sobre coniugazione. Coniugazione. Como eu falei, eu vou usar o livro para a gente não se perder na linha de raciocínio, entendeu? O livro, eu não vou usar todas as coisinhas do livro. Não vou seguir o livro certinho, igualzinho e tal, tal, tal. Ele é mais para a gente se guiar. Para a gente guiar o nosso raciocínio, tá bom? Então, você vai fazendo... Eu falei, né? Se você quiser ter o livro, o link sempre vai estar aqui embaixo na descrição dos vídeos para você adquirir. Eu acho que vale a pena, tá? Porque você vai fazendo os exercícios, dever de casa. Tem bastante coisa legal no livro. Então, eu acho que vale muito a pena você ouvir os áudios. Nós não vamos ouvir todos os áudios aqui, né? Nós vamos passar por todas as informações do livro, tá? Isso sim. Mas eu não vou abrir aqui todas as janelinhas do livro, senão essa aula demoraria muito, seriam muitas horas de aula, tá? Good. Então, ó, coniugazione. Coniugazione. Como é que a gente conjuga um verbo regular? Vou botar aqui, ó, verbos regulares, tá bom? Regulares. Aqui nessa lição, ele não fala todas as pessoas, mas a gente está aqui para isso. Nós vamos já ver tudo, tá? Então, eu, você, ele, eu, tu, ele, nós, voz, eles. Vamos ver todo mundo aqui já para a gente adiantar quando vier nas outras lições, a gente já sabe. Isso, tá bom? Então, ó, como é que se fala eu? Vocês já aprenderam. Ixi. Ixi. Repete comigo. Ixi. Não sei se eu já expliquei esse... Já, já expliquei, né? Esse som para vocês. Ixi. Kaquis. Lembram, né? Tem um vídeo só, já falei, né? Tem um vídeo só sobre isso. Também vou deixar aqui embaixo. Vou deixar... Todos os vídeos que eu citar vão estar aqui embaixo. Ich heiße... Ich heiße não. Vou botar o ich machen. Tá bom? O que é machen? Machen é o verbo fazer. Machen. Fazer. Maior parte dos verbos em alemão termina assim, com EN, tá? Tipo, em português tem o AR, IR e ER, sabe? Primeira conjugação. Cantar, beber... Cantar, amar com AR, beber, comer com ER e dormir com IR, por exemplo, né? Em alemão, quase todos tem EN. Quase todos, tá? Não vou botar todos porque tem alguns que são diferentes, mas... Sei lá, se eu fosse chutar um número aqui, eu diria mais de 90%, com certeza. Tá? Então, você quase pode dizer que todos os verbos em alemão terminam com EN. Não são todos, tá, gente? A maioria. Então, para você achar a raiz do verbo, você tira o EN, tá? Machen, então, você pega só essa parte aqui. Isso vai ser importante para a gente aplicar aqui a conjugação, ó. Ich mache... Du... Já sabíamos que Du é você. Du... Marst. Du Marst. Vocês vão ver quando a gente perguntar assim, ó. Lembra como a gente perguntou, de onde você vem? Vorher comst Du. Não foi? Comst. Comst. Tem essa terminação, ST. Comst. Vorher comst Du. Boa. E aí, nós vimos também o ele. É Marte. Então, ó, vou dar um exemplo com o common também. Se eu quero falar assim, ó. Ó, das ist Peter. Esse é o Peter. Er... Ele... Compt. 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 Aus... Deutschland. Anota isso aí, ó. Er... Das ist Peter. Este é o Peter. Er... Compt. Aus... Deutschland. Er... Compt. Aus... Deutschland. E aí, se fosse ela, seria Z. Um Z minúsculo, tá gente? Vou botar tudo minúsculo aqui pra vocês... Lembra que eu falei? Que... Eu vou tentar deixar maiúsculo só quando realmente for maiúsculo, ó. Então... É isso. É o da Z. O Z, esse Z minúsculo, significa ela. Tá? Esse primeiro Z minúsculo significa ela. Via... Somos nós. Nós. Então, via machen. Vou pintar aqui também, ó. Pra ficar bem legal, ó. Pra você saber qual é a terminação certinha de cada um. Olha. Ich mache, du machst, é amart. Via machen. 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 E... Depois vem vocês. Tá? Em português a gente fala voz. E não usa esse voz, né? Em alemão só tem um mesmo. É o vocês. Então, a gente usa vocês. Vocês fazem isso, né? É que em português a gente conjuga diferente. Não conjuga ali no voz. Mas em alemão eles conjugam sim e usam. Tá? Então, é... Ia, Mart. Só tem essa forma de falar vocês. Vocês. Tá bom? Mart. Mart. E... O Z. E... Tem um Z. Plural. Que ainda não é aquele Z. Esse Z aqui, gente. Z. Ele não é aquele Z. Depois eu pinto de novo. Machen. Tá vendo? A gente tem mais dois Zs. Que eu vou pintar aqui, ó. E vou diminuir um deles. Eu tenho um Z minúsculo. E tenho um Z maiúsculo. Tá? Como assim, gente? Quantos Zs a gente tem em alemão? Três. Tem esse Z aqui. Presta atenção. Tem um Z pequenininho. E tem outro Z pequenininho. Como que eu vou saber a diferença, pelo amor de Deus? Pela conjugação. Olha só. Tá vendo? Então, se eu falo assim, ó. Se em vez de peta aqui fosse Ana. Vai ficar maiúsculo porque tá depois do ponto. Aí não tem jeito, ó. Tá depois do ponto. Mas dá pra você ver que é ela. Porque, ó. Pelo contexto, a gente tá falando da Ana. E pela conjugação do verbo, ó. T. Então, não é tão difícil, tá vendo? Sie kommt. Sie kommt aus Deutschland. Por que que esse Z tá maiúsculo? Porque tá depois do ponto. Né? Igual em português. E como que eu sei que é ela e não são eles? Porque tá com T no final do verbo, tá? Tá bom. Agora, vamos supor que eu estivesse falando da... Deixa eu ver. Deixa eu ver que vocês estivam falando da Ana e do peta. Ana e peta. Tô falando dos dois, ó. Ah, não. Peter. Kommen aus Deutschland. Tá? Sie wohnen in Berlin. Com N em alemão, tá? Sie wohnen in Berlin. Olha. Obviamente, aqui eu tô falando dos dois. Então, são eles, tá? Ana und Peter. Não é só ela. Eles vêm... Ó, olha a terminação do verbo, tá vendo? Eles vêm do... Da Alemanha. Eles são da Alemanha. Eles vêm da Alemanha. Sie wohnen in Berlin. De novo, ó. Eu vejo pela terminação do verbo... Eu vejo pela terminação do verbo... Se eu tô falando dela ou deles, tá? Então, é basicamente isso. Você vai olhar pela terminação do verbo e vai ter certeza. Sie es i, ela ou sie, eles. Tá? Agora, como é que eu sei se é esse terceiro sie aqui? Meu Deus, tem mais um. Tá. Tá vendo que todos são maiúsculos, né? Porque todos estão depois do ponto. Mas... Lembra que a gente já aprendeu esse tipo de pergunta aqui, ó. É... É... Vou rea com en sie. Lembra disso? Nós aprendemos lá na aula 1. Vi rei sen sie. Vou rea com en sie. Né? Esse vi rei sen sie e vou rea com en sie significam... É... De onde o senhor vem. O senhor ou a senhora. Sie pode ser o senhor, a senhora, os senhores, as senhoras. Pode ser plural também. Mas... Você tá falando direto com a pessoa. Essa é a diferença. Tá? Eu não tô falando de alguém. Dele ou deles. Eu tô falando direto com a pessoa. E tá vendo que esse i, ele é maiúsculo. Independente do local que ele aparece. Ele é maiúsculo aqui no final da frase mesmo. Tá? Ele tem que ser assim maiúsculo. Tá bom? Esse aqui é obrigado... Ele é obrigado a ser maiúsculo. Em qualquer lugar. Tá? Então, esse é mais fácil ainda de reconhecer. Tá bom? E você tá falando direto com a pessoa. Tá? Então... De onde o senhor vem? De onde a senhora vem? Isso é vou rea com en sie. Ou vi rea com en sie. De onde... É... Qual o nome da senhora, né? Como a senhora se chama? Ou como o senhor se chama? Beleza, gente? É... Tem algumas regrinhas, tá? Dos verbos regulares. Porque eles são regulares. E... Só que... Eu não vou dar todas as regras aqui nesse vídeo. Isso daqui já é bastante coisa pra você usar, né? Quando você aprender um verbo e souber que ele é regular, é só aplicar isso daqui que normalmente vai dar certo. Só que eu vou botar um vídeo completasso, só sobre conjugação dos verbos no presente. Aqui eu não quis me estender muito também pra ela não ficar muito grande, tá? É... Mas eu vou fazer um vídeo só sobre conjugação de verbos no presente. Inclusive, já tem um vídeo só sobre exercícios. Se você já sabe conjugar verbo no presente certinho, tem um vídeo sobre exercícios que eu também vou deixar aqui. Mas eu vou fazer um vídeo que deve ir ao ar esses dias, talvez amanhã, talvez depois de amanhã, sobre conjugação explicando passo a passo, ponto a ponto, tá? Então, se você não entendeu alguma coisa daqui, espera que nesse vídeo vai ser impossível você não entender. Tá legal? Beleza! Então, vamos seguir aqui, vamos voltar agora sim pro livro, que eu quero ver mais uma coisinha com vocês, olha. Então, vamos ver a tabelinha que eles mostram, ó. Ich... E aí a gente teria que completar, ó. Ich komme... Vai ficar esquisito aqui com essa letra, mas deu pra ver, né? Ich komme... Ich lerne... Lerne é um verbo legal, ó. Tá vendo que sempre terminou com N? Menos esse, ó. Esse daqui... Eu já vou falar dele. Ich komme... Eu venho. Ich lerne... Quer dizer, eu aprendo, eu estudo. É um verbo bem maneiro pra gente aprender, porque você vai usar isso bastante, ó. Ich heiße Rodrigo. Ich komme aus Brasilien. Ich wohne in Rio de Janeiro. Eu aprendo alemão, eu aprendo alemão, eu estudo alemão, tá bom? Ich lerne. Se você quiser perguntar, ó. Lernst du Deutsch? Tá? Olha lá, o ST. E aqui, a gente aprendeu lá, que é com o T. Tá bom? Beleza. Tem uma coisinha pra gente falar do Heiß, nesse sim vale a pena a gente falar hoje. Vou voltar lá pra falar com vocês e vou voltar pra falar do Zayn também, tá? O Zayn é um verbo a parte, é o verbo to be do inglês, é o verbo ser, estar do português. Então, vale muito a pena a gente falar dele, porque ele, obviamente, aparece toda hora, né? Primeiro, vamos falar do Heißen. O Heißen é o verbo chamar-se, né? Eu me chamo Rodrigo. Só que, qual é a peculiaridade dele? Olha só, vamos conjugar. Ele aqui, ó. Ich heiße du... Aqui que tá o problema, entre aspas, dele. Mas isso aqui não é uma exceção, tá, gente? É uma regra. Como eu falei, a gente tem algumas regrinhas que depois que você decora, fica fácil. Só que ele aqui, a gente já pode decorar direto, ó. Porque ele é um verbo que a gente vai usar muito. Do Heißen. Ah, Rodrigo, você não falou que era com S e T? Exatamente. Mas o que acontece com esse... Que letra é essa aqui? É o S7, não é o S7? Qual é o som dela? Ele tem som de dois S's. Eles já são dois S's. Não preciso de um terceiro S aqui, entendeu? Por isso que a gente não tem um T aqui. Porque aqui no é ou sie, a gente vai falar é ou sie reist. Vai ficar igual, tá vendo? Ich heiße do reist é a reist. Tanto na forma de escrever, quanto na forma de falar. Beleza? Agora via. Via rei sen normal, ó. Ele vai... O resto é normal. Reißen. Ihr reist. Reist. Easy Heißen. Se você tiver no Mac, gente, pra fazer essa West Set, é só apertar Option, Option S. É o S porque ele tem som de S, tá? No celular, eu esqueci, porque eu acho que você tem que configurar pra ser o com S. Agora eu não lembro, eu vou falar no próximo vídeo pra vocês. E no Windows, você tem que apertar Alt, 2, 2, 5. Seguro Alt e aperta 2, 2, 5. Mas tem que ser no teclado numérico, senão não funciona. Esse teclado de cima não funciona, tá? Beleza. Z Heißen. Beleza. É isso. Então, o Heißen, ele é diferente, viu? Ele é diferente, mas ele não é irregular. Ele tá dentro da regra, porque isso daqui é uma regra. Se tiver essa letra, ela já tem som de dois S. E por isso, ele não ganha outro S, tá bom? E o verbo Z Heißen, esse sim é diferente. Esse sim é irregular, tá? Nós não estamos vendo verbos irregulares hoje, só os regulares. Mas como esse verbo é um verbo... É o verbo to be, gente. Do inglês, é o verbo ser e estar do português. Então, ele é muito importante. Talvez um dos mais importantes de todos, né? Então, e ele é bem diferente. Ele é todo diferente. Então, a gente tem que decorar ele desde o início, ó. Ele vai estar também no vídeo lá de... Completo de verbos, tá? Mas a gente vai ver ele aqui também, ó. E ele não tem explicação, só decora. Decora desse jeito. Repete comigo, ó. Ich bin. Ich bin. Eu sou, eu estou. Du bist. Du bist. Bist. Curtinho assim, ó. Bist. Du bist. Du bist. Tá bom? Não fala bist. Porque senão parece que você está falando isso, tá? Cuidado. Parece que você está falando bist do inglês, assim, tá? Ó. Du bist. Curtinho. Bist. Ele ou ela. Er ou da sie. Ist. Também curtinho. Ist. Ist. Ich bin. Du bist. Er ist. Nóis. Wir sind. Sind. Som de T no final. Assim, tá? Sind. Aí ele não deixa eu escrever errado. Sind. Ihr. Seid. Ihr seid. Meio que assim, tá? Seid. E sie. Ou sie. Sind. Igual de cima. Tá? Igualzinho ali o wir. Ich bin. Du bist. Er ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Tá legal, gente? Uma última coisa que eu quero ver nessa aula. Uma última coisa que eu quero ver nessa aula. Que também está lá na lição 1. Hoje a gente fecha a lição 1, tá? Do livro. Não estou entrando muito no livro, mas eu estou usando todas as informações que estão lá e passando para cá. Uma coisa que eu quero ver são alguns países. Também vou fazer um vídeo completo sobre países. Porque também não adianta a gente ficar aqui falando 300 países em alemão. Vai ser chato, né? Mas vale a pena. Vale a pena depois você assistir um vídeo só disso. Que vai ser muito mais legal, tá bom? Então, ó. Ich komme aus Brasilien. Beleza? Ich komme aus Brasilien. Ich spreche portugiesisch. Tá bom? Ich komme aus Brasilien. Isso a gente já sabia. Ich spreche portugiesisch. Portugiesisch. Essa é a língua. Ich spreche portugiesisch. Vou fazer um... No vídeo vai estar lá. Países, nacionalidades e línguas. Tá bom? Vai estar tudo juntinho para você aprender um montão. Tá? Obviamente também não dá para botar todas. Mas dá para botar um monte. Muitas, muitas. Tá bom? É... Ich spreche portugiesisch. Ich spreche deutsch. Ich komme aus Deutschland. Opa, desculpa. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche deutsch. Você pode falar também que você está aprendendo. Ich lerne. Ich lerne deutsch. Você pode usar a língua, né? Para falar que você está aprendendo. Ich lerne. Você pode falar... Ich komme aus Brasilien. Ich heiße Maria. Ich komme aus Brasilien. Ich spreche portugiesisch. Aber ich lerne deutsch. Ich lerne deutsch. Né? Vamos ver alguns países aqui, ó. Você pode falar, por exemplo... Quais são os países que falam alemão? Você sabe? Österreich. Além da Alemanha, né? Além da Deutschland. Österreich. São quatro. Deutschland. Österreich. Die Schweiz. Die Schweiz. E... Liechtenstein. Liechtenstein. Às vezes o pessoal esquece dele. Mas é um principado bem pequenininho que fala alemão. Liechtenstein. Tá bom? Beleza. E... Reparem que Schweiz tem um negocinho diferente aqui. Na hora de eu falar Ich komme... Tem alguns países que a gente tem que decorar um negocinho aqui. Então, ó. Ich komme aus... Vocês lembram disso, né? Ich komme aus... Ich komme aus... A maioria dos países. Ich komme aus Deutschland, aus Brasilien, aus Portugal, aus Argentinien, aus Spanien, tá? Então, eu vou botar alguns aqui, ó. Argentinien, Spanien, Italien, Franckreich, né? A gente tem que falar Argentina, Espanha, Itália, França, mas na hora de falar da Suíça, eu tenho que falar Ich komme aus der Schweiz, tá? Vou botar alguns aqui, ó. Diferente. Ich komme aus der Slowakei. Slowakei também, né? Slowakei. Ich komme aus der Ukraine. Aus der Ukraine. Ukraine. Ich komme aus den USA. Com N, olha só, com N. Tá? E... Por enquanto tá bom, gente, por enquanto tá bom. Decorem isso daqui. Vou botar mais um, ó. Ich komme aus den Niederlanden. Os países baixos, né? Holanda, ó. Beleza. Eu acho que tá bom por hoje. Vamos fazer uma pausa aqui. E na próxima aula, a gente vai entrar na lição 2. Revisa, gente. Revisa tudo que tiver aqui na lição 1. A aula 1 e a aula 2 são só da lição 1 do livro. Então, é bastante conteúdo. No início, é bastante coisa, mas você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil. Tá bom? Se você gostou, eu te peço, deixa aqui um like, comenta aqui embaixo o que você achou legal, o que você não achou, o que pode melhorar. Então, a gente tá realmente muito aberto aos comentários, ao que vocês querem ver aqui no canal. Se você quer vídeo de outra coisa, comenta aqui embaixo também e fala pra gente que a gente quer fazer vídeo pra você. Tá legal? Então, um abraço. Clica aqui nesse vídeo também. Não esquece de ver esse vídeo que tá muito maneiro. Tá bom, gente? Um abraço e tschüss. Auf Wiedersehen.